A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É genial, não é? A boa ambiente. Nós estamos celebrando! Nós gostamos de dançar. Os filhos são muito lindos, lindos e amamos a Batuque! Vou dançar-ie, vou pular-ie, ninguém me segura Ladies and gentlemen, it is Kizomba UK It is the SEMBA Kizomba Angola I never have experienced anything like it I really recommend it, it's good for your figure It makes you feel more sexy, more sensual And the way you go girls, come and join us Ladies and gentlemen, it is Kizomba UK Ladies and gentlemen, it is Kizomba UK Vou beber-ie, vou fumar-ie, vou dansar-ie, ninguém me segura Vou riscar-ie, vou dansar-ie, vou pular-ie, ninguém me segura Epa! Ha, ha! O do DJ Dorado também do Kato